Nosso Vamp fala o jogo que ele viu, Fluminense e Corinthians. Professor, o Fluminense começou amassando o Corinthians, né? Os 15 primeiros minutos, o Nenê que está atravessando aí uma temporada maravilhosa, aos 38 anos, deitando e rolando. O Corinthians de novo, sem criar, sem expectativa nenhuma. Você vê oito meses de trabalho, praticamente dez meses de trabalho do Thiago Nunes, não ficou nada, nenhuma criatividade, o Coelho mexeu no time com 17 minutos. Tirou o Ederson, que perdeu uma bola, né? É difícil o ataque do Corinthians inoperante, o meio-campo também. Fica vivendo só da bola parada agora, o Otero foi contratado, né? Aí você vê um lance de escanteio, com algumas faltas que o Otero bate. Mas em termos de produção, um lateral cruzando, uma defesa bem armada, até a defesa aquela sólida, né? Que o Corinthians tinha de positivo, agora todo jogo toma gol e talvez seja até, talvez uma das mais vazadas do campeonato, né? É difícil, pra quem vai chegar também, né? E olha que, falasse assim, ah, é desânimo, é salário atrasado? Não, botou tudo em dia, já todo mundo tranquilo, mas a falta de criatividade e é preocupante, viu? Pra quem chegue ou pra quem vai administrar esse grupo daqui pra frente. Ah, e em cima disso, você acredita na chegada de algum novo treinador? Ou você entende que o professor Coelho vai com esse time, dirigindo o time, no mínimo, até as eleições de 28 de novembro? Pelo gigante que é o Corinthians, o tamanho que o Corinthians é, eu faria uma proposta pro Felipão. Pelo tamanho, pelo gigante, não pode ser qualquer um que esteja na beira do campo do Corinthians. O Corinthians, a cada dia que passa, ainda mais agora com o pagamento do estádio, as coisas se organizando, tem que ter cara de ponta. Como o Nilson fala, não pode ser nenhum, nenhum coagulhante, nenhum aprendiz. Até que ele foi em formação. Ainda faltam 28 rodadas, né? Estamos na décima rodada, o Corinthians tem um jogo a menos. Eu buscaria aí um Felipão, nem um Roger que se cogita aí, tem um Roger, então, Dorival Júnior, pra dar um impacto geral pra própria competição, pra rivalidade, eu ia atrás do Felipão, professor. Diga, Nilson. Ah, rapaz, e se tiver no rebaixamento, a zona de rebaixamento hoje, pelo futebol que vem apresentando, é muito merecido. Não tem, o Thiago Nunes não deixou nada no Corinthians. E um legado, né, pai? Nada, legado zero. Às vezes a gente fala, tá pegando o pé demais, não sei o que, não. Tem culpa? Tem também culpa. Claro, jogadores têm culpa? Claro, jogador vergonhoso que tá jogando esse time do Corinthians. Uma vergonha. O Mauro Beto entrou aqui falando que o jogo dava sono, tragédia, não tinha motivação nenhuma pra assistir. É por causa do Corinthians, rapaz. O Corinthians tá numa fase simplesmente horrorosa, jogadores desanimados dentro de campo, sem vibração, até aquela coisa de garra que sempre teve o Corinthians, você não consegue ver. Então, quem pegar esse bonde, vai ter um trabalhão. E eu acho que se o Filipão viesse pro Corinthians, nossa, seria uma baita atração. Pelo menos esses caras que estão muito acomodados, correr em campo correriam. Eu não tenho dúvida. Isso seria uma atração fantástica pro Campeonato Brasileiro, o Filipão num arquirrival do Palmeiras. Nossa Senhora, sensacional isso acontecer. Nem sei se poderá acontecer, mas o Corinthians tem que, se fosse buscar um treinador que pudesse continuar o trabalho, a gente não sabe o que vai acontecer depois de 28 de novembro, claro, dependendo de quem assumir, da situação ou da oposição, não importa, mas deveria ter um técnico tipo cavalaria. Quando chegou o Luiz Felipe Escolar, eu defini, o Palmeiras mandou chamar a cavalaria e trouxe o Escolar, não pelos seus conceitos táticos exuberantes, não foi nada disso, foi pela conta bancária, pela história que tem, pelo respeito que impõe. E aí trouxe e deu uma acertada lá no Palmeiras naquele momento. O Corinthians precisa da mesma coisa e precisa de jogadores. Eu, eu, é claro que o trabalho do Thiago, Thiago Nunes não foi bom, mas deram pra ele ovos que não completaram um omelete. Então nós temos que deixar isso muito claro. E além de tudo, claro, ele claramente foi, digamos assim... É, claramente não fez nada. Não, sim, os jogadores não colaboraram, deveriam ter colaborado muito mais. Meu caro Mauro Betten falando de Fluminense e Corinthians. Vitória justa do Fluminense, que hoje tem mais time, jogou mais futebol, com menos de 17 minutos, como já destacaram o Nilson Vampeta. O Fluminense tinha números do Guardiola de Xerém, né? 80% de pós-de-bola, há muito tempo eu não lembro, o time começasse... 80%. 80%, e era 80% de pós-de-bola do Fluminense e 20% de pós-de-bola dos Gandulas, né? Porque o Corinthians errava todos os passes, assistia, fez um a zero, um gol na fase inspiradíssima do Nenê, caído, vai lá, faz um a zero, chuta, e depois nem precisou fazer tanta coisa o Fluminense, e depois o Corinthians deu até uma melhoradinha, até porque o Coelho, eu gostei da atitude até corajosa, tava tudo horroroso, sacou um dos volantes, se eu teria sacado o Gabriel, não o Ederson, ok, o Ederson tava pisando na bola, errou nos lances, mas o Gabriel já tava até amarelado. Então o Ederson... Com quatro minutos de jogo... Só tava, enfim, tá tudo errado, não que fosse mudar, não tão falando do Roberto Belangeiro, do próprio Vampeta, do Rincol, não, ou do Ralf nos melhores momentos, o Elias, o Paulinho, olha quantos nomes maravilhosos, que hoje o Corinthians não tem, claro, não, quer dizer, até tem, Cássio, bandeira histórica, Fagner, importantíssimo, Gil, ainda um grande zagueiro, nível de futebol brasileiro e sul-americano, Piton tem um bom potencial, Luan, que foi o craque da América, do Grêmio tricampeão, que não tá nem jogando, Jô, história espetacular no Corinthians, e não só no Corinthians, campeão pelo Galen em 2013, tô citando aqui os nomes legais. Outros, o Cantígico eu acho muito bom, o jogador, um jogador interessante, o Ramiro que taticamente pode desenvolver, matar todo mundo, o jogador nota 7 no Corinthians, tá jogando 3, jogador nota 4, tá jogando menos que isso. Tiago fez um trabalho horroroso, não digo que ele seja horroroso, mas o trabalho dele foi pavoroso, né, responsabilidade dele, sim, mas não só dele, tem a ver com a direção, pra mim, inclusive, tem, não quero retomar essa história de que o cara foi contratado no ano passado e estreou esse ano, quer dizer, perdeu um tempo desgraçado e o time não se acertou. Você tem que ver, você vê o Cuca, chegou, não tem o mesmo... Ele já tá, pumba, ele chegou e já foi pro jogo, já vê ideias do Cuca, que o São Paolo faz, né, o Corinthians, enquanto você via, executava mal e era responsabilidade dele, mas não só dele, e hoje, se você não soubesse a situação, principalmente nesses 20 minutos tétricos do Corinthians no Maracanã, você ia falar, pô, esses caras querem derrubar o treinador, não, o cara acabou de chegar, quer dizer, pareciam os últimos jogos, então assim, era o Tiago Nunes o problema? Não era, mas era a solução? Claro que não era. Qual vai ser aí, pegando o exemplo do Filipão? Pela trajetória, não se discute que o Filipão daria seta no Corinthians e outros times, só que o Filipão, dos poucos treinadores na história, que, por exemplo, o Filipão jamais vai dirigir o Internacional, porque ele é um gremiço de coração. Quando ele chegou ao Palmeiras, ele nem era tão assim querido, ele virou um palmeirense enorme e tal, e acho difícil por ele, não é questão profissional, difícil ele, Filipão, acertar a proposta de um São Paulo, do Santos, Santos talvez menos para a rivalidade ser menos intensa, mas ele trabalhar no São Paulo e, sobretudo, no Corinthians, acho difícil, o que não significa dizer que seja impossível. São Paulo, mas o Corinthians, não é porque só que ele disse há 20 anos atrás aquela frase, que temos que ter raiva do Corinthians e tal, para amenizar um pouco, não é só por isso, até vão poder usar, mas enfim, não acho que seria ele, aliás, não sei se o Filipão volta a treinar um clube brasileiro, à exceção do Grêmio, do coração e eventualmente do Palmeiras, embora tenha sido desgastado, o que não muda. Então, assim, qual é esse treinador? E mesmo com esse treinador, com esse time, com esse elenco e com esse futebol horroroso que tem a jogar o Corinthians, estava falando aqui com o Vanderlei, está sendo um gigantesco dever de ofício assistir aos jogos do Corinthians. O Corinthians joga mal e, às vezes, faz com que o adversário também não jogue bem. Não acontece nada no jogo do Corinthians. Contamina, é isso mesmo, Nilson. Você pode fazer um imposto de renda, pode fazer coisa chata, lavar o carro, fazer uma receita com coentro, comer pizza portuguesa, que não acontece nada no jogo do Corinthians. Por cereja no bolo. Seria bem lembrado. Botar a cereja no bolo, faltavam 10 segundos, saiu o gol do Vital, nem isso. Dá para dizer que é o gol de honra porque é um time que está jogando muito mal e muito feio. Ô, Vanderlei, só uma coisa que eu quero acrescentar. Sabe por que as pessoas acabam não crescendo? E é o caso desses técnicos que ainda estão se formando. Não é nenhum demérito você falar que o cara... É questão de idade até. Idade, é exatamente isso. É jovem. Como é que pode comparar a história do Luxemburgo, no Filipão, com o Fernando Diniz, com o Thiago Nunes? Não dá para comparar. Os caras estão se formando ainda como treinadores. Agora eu ouvi ele no vestiário, no último jogo do Corinthians, dizendo, não, o meu trabalho é de alta performance. Meu trabalho é fantástico. Mas peraí, gente. Se esse cara achar que isso é verdade, se o Fernando Diniz achar que é verdade, que o trabalho dele é de alta performance, não vai sair do que é agora. Tanto o Thiago como o Fernando Diniz. Então eu acho muito importante o cara entender que o trabalho de alta performance demanda muito tempo, meu amigo. Não é assim de uma hora para a outra que você vai falar, olha, o meu trabalho é de alta performance. O que eu entendi, eu também acompanhei atentamente a entrevista dele e logo que ele terminou, Nilson, eu disse o seguinte, aqui no fim de jogo, essa entrevista vai provocar narizes torcidos e vai provocar mimimis. Ele terá seríssimos problemas. Expliquei por quê, Nilson? Porque pela primeira vez ele falou a verdade. A verdade, a primeira vez, ele e outros treinadores, que nós não criticamos aqui, esses caras viram outro jogo. Acaba o jogo, o cara dá entrevistas e fala, peraí, ele está falando umas coisas que eu não vi. Será que eu estou maluco? A verdade sobre o time. A verdade sobre o time. E a mentira sobre ele. Não, deixa eu só concluir. Ele pode até ter falado a verdade sobre ele. Não, ele falou sobre o time e sobre ele. E a mentira sobre ele. Não, o que eu entendi que ele disse foi que ele utiliza métodos avançados. E eu, como não vejo o treino dele, eu não sei se isso... Ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas para ele falar abertamente é sinal que ele deve seguir alguma regra, algum roteiro de treinamentos que são executados em outros centros importantes. Pronto, mas isso, agora você vai dizer, ele faz esse trabalho genial, mas não roda. Você está vendo o que o Corinthians está mostrando. Mas não roda. Para que seja quem for o técnico, pode ser juntos, uma comissão, Mourinho, Simeone, Guardiola, todos informam. Se entregar para jogadores que matam a bola na canela, não há tática, não há formação, não prospera. É isso que eu quero dizer. Que ele é ótimo? Não é ótimo. Fez um trabalho bom em termos de percentual dentro do Corinthians? Não fez. Quarenta e poucos por cento. Claro que a gente sabe de tudo isso. Agora, a gente sabe também que na medida em que no dia seguinte a diretoria do Corinthians faz uma reunião, leva o elenco e deixa o cara de fora, antes da reunião ele já estava demitido. Claro. Claro. É verdade. Antes da reunião. Mas o senhor apostava que ninguém ia cair. Vai, vai, vai. Tá certo? Eu também, quer dizer, além de tudo, eu passo para você, além de tudo, é uma outra conversa. Preparar o clima para dar um pontapé nos fundilhos dele. E eu acho isso triste, fazer isso com um cara que estava lá, ele tinha que levar o cara para a reunião. Para o cara olhar no olho do jogador que fez a cornetagem. Porque ele poderia falar, é verdade, eu estou funcionando, mas você é uma droga em campo. É isso. Então eu acho que houve, no conjunto da obra, foi péssimo. Foi com um comportamento desprezível do que aconteceu. Foi com um comportamento desprezível. Foi com um comportamento desprezível. Foi com um comportamento desprezível.